Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso pagode É pra relembrar quem tá solteiro, dá um grito Vibora! Tá começando Abraça o seu amigo e vem chamar Aproveitem, sejam todos bem-vindos Banda sem preguiça na área Vibora! Que vindo, senhoras e senhores, vai começar! Muito prazer, eu sou o que alguém quer, quer ser a banda sem preguiça Pra relembrar, hein? Então, eu fui